Dá tempo aqui, meu diretor? Vamos lá, então, ó. Boa tarde, Nico. Me chamo Samira, sou do Sertão do Rio Doce, GV. Deus abençoe sempre sua vida e toda sua equipe. Manda um abraço pro meu esposo, Abel, e fala pra ele me pedir em casamento logo. Abel, meu filho! Abel, meu filho! Já virou o ano, já estamos em 2024, Abel. E o casamento? Você vai casar com essa menina? Não? Misericórdia! O rapaz que vai tirar as fotos tá até aqui já, ó. O Nike, NS Fotografias, hã? Padrinho? Não, eu sou padrinho não, porque negócio de padrinho tem que dar presente. Eu caí nessa aí, meu amigo. Pior que os meninos que eu vou padrinhar é os pais desses são ricos, então eu tenho que dar um trem à altura. Vou dar uma geladeira de 10 mil, quer ver? Apaga isso aí, produção, não vou dar nada de negócio de 10 mil pra ninguém, não. Aí, ó, assista sempre o seu programa, anota! Parabéns, sucesso sempre! Manda um abraço pra minha família em Tóflotone, especialmente para Chiquinho Lia, Raelle e Kevin. Viu, Samira? Vai dar certo o casamento aí. É. Aí, ó, é nesse aqui que eu queria estar. Isso não pode ter sido hoje, não. Isso aqui foi no Natal, não foi, não? Boa tarde, Nico, tudo bem? Aqui é o Marcelo de Mantena, estou assistindo o melhor jornal da TV Leste. É. Viu. Vem fazer o balanço aqui na praça, depois nós almoçamos juntos. Ó, rapaz, fazer o balanço na praça aí, você vai fazer um contato com os meninos aí da produção aí, ali, isso com a direção aí, será um prazer estar aí em Mantena. Oxi. E nós vamos almoçar isso aí nesse dia, esse cardápio aqui, ó. E a torta aqui, ó, já põe, já serve logo na mesa pra te avisar pra você não comer muito. Eu gosto, é assim, tem gente que você vai almoçar na casa dele e deixa você comer muito, depois ele fala, tem sobremesa, como é que você come? Ainda bem que o meu estômago é todo separado. Comida é um negócio, sobremesa é outro. Aí, nada a ver. Tem até vinho, o homem é bom, rapaz, o homem é chique. Boa tarde, Nico, sou o Raimundo do Santa Helena, GV. Ontem foi meu aniversário de casamento com o Cláudio, 14 anos, e gostaria que você desse os parabéns a ela pelo nosso aniversário, porque eu amo ela muito e te parabenizar pelo programa que é... Que Deus abençoe a todos. Raimundo, obrigado pelo carinho, um beijo no coração da Cláudia e parabéns a vocês aí pelos 14 anos de matrimônio. Acabou!